Ministério, muito boa noite. Mário Morgado Ribeiro, estamos em direto para a Sporting TV. Muito se falou daquilo que poderia ser a reação do Sporting, tendo em conta o último jogo. Portanto, o que eu pergunto ao Ministério é se, além da vitória, ficou agradável com aquilo que foi o jogo e a reação dos jogadores neste jogo diante do Estoril. Eu sabia que a atitude deles ia ser boa. A reação nós não sabemos, agora já sei, foi uma excelente reação. Concentrados, sabiam o que tinham que fazer e fizeram, sem grande stress. Um jogo muito difícil, depois de uma derrota muito difícil. Aprendemos muito com o jogo do Famalicão, fomos precipitados, demorámos a meter a bola na frente. Na primeira parte controlámos, na segunda também. E após o golo, aí sim, sentiu-se um bocadinho o resultado passado, o momento que estávamos a passar. Mas defendemos bem, como fizemos o ano passado, relembrámos a equipa que somos. E se tivemos de defender mais baixo, defendemos. E foi isso que aconteceu, mas acho que fomos um justo vencedor. Sico, aqui à frente. Não, não foi mais sofrida. Nós esperávamos um jogo muito difícil. Controlámos o jogo, até o Estoril teve menos ocasiões do que eu esperava, porque nós íamos atrás do resultado. Sabendo que com um clube grande, quando está empatado, está a perder, digamos assim. Foi um jogo, esperava um jogo difícil. Mas fomos claramente a equipa que teve mais oportunidades, que procurou mais o golo e que foi um justo vencedor. Eu também senti isso durante a semana. Foi a semana mais difícil que nós tivemos aqui. São momentos difíceis, mas o que os jogadores têm que perceber é que isto muda tudo de um momento para o outro. Porque a forma como nós jogámos com o Porto, bem melhor do que com o Famalicão, merecíamos a vitória, não ganhámos e depois um resultado muito pesado, mudou completamente o ambiente. Portanto, os jogadores têm que se habituar a isso. Esta equipa ainda não viveu grandes momentos de aflição. Quando os viveu, tinha muitos pontos de avanço, sentiu-se o stress, mas não é a mesma coisa. E, portanto, faz parte do crescimento da equipa. Deram uma excelente resposta e ganhámos o jogo, justamente. RTP. Também ganho nas segurações do Baninho no final do jogo. Dizia-te que a equipa tivesse feito mais golos, a questão é muito empática. Está satisfeito com o que é a mesma eficácia que se fosse? Gostaria mais satisfeito se tivéssemos marcado mais golos. Quando ganhamos, mesmo que seja por 1 a 0, falhando muitos golos, não é a mesma sensação. Se precisássemos desse golo, se tivéssemos sofrido uma bola parada no fim, aí íamos sentir a falta de eficácia. Vamos melhorar. Tivemos fases em que marcávamos no primeiro remate. Essa característica pertence a um jogador muito peculiar na nossa equipa e nós arranjamos sempre maneira. Mais uma vez, o importante é criar oportunidades. Há fases em que marcávamos no primeiro remate. Há outros jogos em que não marcávamos com vários remates perto da baliza. Foi isso que aconteceu, mas acabámos de vencer. CMTV, Pedro. Boa noite. Chegou a tener a criança que a equipa do Sporting tem que cruzasse a pressão de 3 jogos sem vencer. E pergunto também se foi melhor o desembarque que é a exibição desta semana. Não temi nada. Estou sempre preocupado com o resultado. Não passámos por estas fases. É mais difícil para mim prever coisas que nós não vivemos. Se nós vivéssemos, se já tivesse muitos anos até como treinador e junto da equipa. Esta equipa habituou-se a ganhar muitos jogos e estas fases ainda são um pouco uma surpresa. Em relação à exibição, o Estoril estava à nossa frente. Não teve quase ocasiões. Teve uma num canto. Não me lembro de outra ocasião do Estoril. Controlámos o Chiquinho, que foi mais defesa do que extremo. Estava a ser uma das figuras do campeonato. Jogou com o Arthur, que não é bem o Ala, jogou na Ala. E nós controlámos isso tudo. Fomos dominadores. Tivemos oportunidades. Portanto, eu digo que a exibição foi bastante boa na minha forma de ver futebol. Por isso, estou muito satisfeito pela exibição e muito satisfeito pelo resultado. Mais futebol? Talvez as oportunidades dão uma ideia diferente. Na minha opinião, na primeira parte, nós controlámos o jogo completamente. O que nós fizemos foi não mudar, devido ao que aconteceu com o Famalicão, em que despejávamos a bola muito facilmente e levávamos com transições, controlámos muito melhor o jogo. O que não houve foi tantas ocasiões como na segunda parte. Isso dá uma ideia em que não fomos tão acutilantes. Talvez não fôssemos tão acutilantes, mas tivemos muitas posses longas, que faz com que se controle o jogo. Portanto, não vejo aí grande diferença. Até vejo que quando fizemos o golo, veio um bocadinho, como eu disse, o jogo passado. Aquilo que aconteceu o ano passado, voltou a acontecer. E aí sim, a equipa protegeu-se um pouco. Agora, acho que, novamente, controlámos a primeira e a segunda parte. Momentos diferentes do jogo requerem coisas diferentes da equipa. E a equipa demonstrou que está preparada para estes momentos. Em relação ao Pablo, é um jogador com muito talento, mas que trabalha muito para a equipa. Nota-se a confusão em alguns momentos para pressionar, para ter a bola. Está à procura do seu espaço. Agora, é um jogador, claramente, de qualidade acima da média, que nos vai ajudar. Que precisa de tempo, toda a gente precisa. Mas que vai ser muito útil esta temporada. Última questão aqui para o Record. João. Em relação ao Fantasma, as vitórias ajudam a superar tudo. Temos que ter cuidado, porque tudo muda de um momento para o outro. Nós estávamos num... Vínhamos de várias vitórias, ganhámos a supertaça, estávamos a melhorar o nosso futebol. E, de repente, numa semana, parece que muda tudo. Afasta, nem aproxima nenhum Fantasma. O que eles têm que perceber é que o futebol é o momento. E, portanto, temos que estar preparados para tudo. Em relação ao penalti, quem falha, troca. É uma coisa... Eles querem todos marcar. E eu confio em todos. E aquilo é um bocado uma competição. O Nuno marcou, falhou o ano passado, saiu. O Jovano era o nosso marcador, falhou, saiu. O Pote lesionou-se, saiu. E agora é o Porro. Portanto, eles estavam a gritar para o campo. E eu, como prometi, que era sempre assim. O Jovano também precisava de marcar. Mas é assim, é o combinado. E, portanto, é... Falha, troca.